Você sonhou com ovos? Teve uma pessoa que sonhou com ovos e compartilhou o sonho dela conosco. Diz o seguinte, o relato dela nos comentários. Sonhei com muitos ovos e estava recolhendo eles no ninho, mas tinha alguns com a casca muito fina que rebentaram na minha mão. Depois sonhei que brincava com uma criança de uns sete meses que estava de vestido branco e sorria para mim. No sonho ela era minha sobrinha. Logo a minha irmã apareceu e ciumenta pegou a menina e eu não tive mais como brincar com a criança. Então, na verdade a senhora tinha ali, era um bebê, né? Porque sete meses é um bebê ainda. Se é uma criança de três, quatro anos de idade no colo, não é bom não. As crianças alheias no colo da gente significa que a gente está carregando problema alheio. Mas no caso era um bebê ainda, né? Então é bom, porque ele estava vestido de branco também e estava sorrindo para a senhora. Ele estava recolhendo, recolher ovos no ninho também, presagia sorte, lucro. A senhora está vivendo aí um período astralmente sortudo. Do ponto de vista astral, a sorte favorece muito a senhora em assuntos financeiros. Porque sonhar com o que os ovos arrebentaram na mão é poder, é alegria. Quando é que se partem os ovos, né? Geralmente é para fazer maionese, para fazer uma festa, uma comemoração, um evento de alegria. A criança sorrindo é muito bom, é alguma coisa que a senhora está fazendo que será revertido em lucro financeiro para a senhora. Ele é um sonho muito bom, porque a criança ali, ela está sorrindo, ela está bem cuidada, ela está feliz. Foi bom o sinal também que a sua irmã levou a criança, porque ela não é sua filha. Porque se ela fica com a senhora, é problema para a senhora cuidar, é responsabilidade. É isso aí, é tempo que se precisa despender, né? Mas então no final do sonho foi bom que ela levou a criança. A roupa branca significa sempre paz, harmonia, pureza, merecimento, né? Então, o que a senhora está fazendo pode ser continuado, mas sempre ter as características enunciadas pela cor branca à frente do que a senhora faz. São pureza, harmonia, tranquilidade, são a pessoa pacífica, tá? O astral da senhora está muito favorecido, mas essas qualificações aí, ó, benevolentes e positivas precisam ser continuadas, tá? Porque a senhora está fazendo algum projeto ali que exige muita firmeza de caráter, exige idoneidade, né? Exige, na verdade, um caráter ilibado. E esse seu caráter, essa sua boa impressão, essa sua serene impressão precisa continuar, né? É isso que está dizendo o sonho, porque a criança vestida de branco, ela é um projeto que a senhora está desenvolvendo, mas ele é muito positivo, né? E o resultado disso tudo que a senhora faz e prospecta de bom, depende da continuação do uso do caráter ilibado, tá? É um sonho muito positivo, não há muito o que falar, porque coisas boas irão nos próximos dias. Se você sonhou nesse sentido, alegre-se, bote um sorriso no seu rosto, porque só o fato de você chegar no meu canal, isso quer dizer que você é o internauta, vocês são os internautas mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. Achar ovos no ninho em sonho é muito positivo, são oportunidades, é lucro, dinheiro, porque a pessoa quando encontra um ninho de galinha na vida real, qualquer ninho, ninho de pássaro, ninho de pata, ninho de galinha, que está cheio de ovos, a gente tem aquela emoção, aquela alegria natural, aquela emoção que deixa a gente ligado com a própria natureza, que nos interliga a coisas muito positivas e boas, que nos deixa boquiabertos e pasmos de alegria e dê também de entusiasmo, a gente fica muito entusiasmado, fica alegre, feliz, nossa, uma novidade, então vem surpresas agradáveis quando você encontra, quando você recolhe ovos, quando você recolhe os ovos, você está puxando para si a sua recompensa, tá? E quando você acha os ovos, quer dizer que o que você prospectou para si é positivo e o resultado está chegando, o vestido branco da criança diz que o seu futuro será muito bom, mas não se desperceba do caráter ilibado que você deverá manter a frente em tudo aquilo que fizer. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. Gratidão, muita gratidão, ó, por assistir aos meus vídeos.